Galera, o mercado de smartphones gamers está bombando. No mesmo dia que a ASUS anunciou o ROG Phone 3, adivinha só, a Lenovo surgiu com a apresentação de o seu novo smartphone gamer, que é muito top. Já tem uma galera fazendo unboxing no YouTube aí, que é o Lenovo Legion Phone Duo. Esse nome é meio grande, mas enfim. O legal é que eles lançaram uma versão bem baratinha, com o mesmo processador da versão mais top, porém que com a diferença de memória, a versão de 8GB e 128GB de armazenamento interno. Aí eu já tenho uma certeza, que provavelmente a gente vai pegar esses smartphones para fazer vídeo, porque mano, ele está barato, velho. Cara, se eu fizer uma conversão direta do que ele foi lançado lá, eu vou logo falar do preço para vocês aqui. Mano, está saindo por quase 2.500 reais, a conversão direta de ienes para real. A gente está no meio de uma pandemia, então todas as moedas estão super faturadas, então imagina esse preço aqui sendo convertido há um ano atrás. Cara, o aparelho está barato, vai estar barato. Possivelmente ele é o smartphone mais barato, com os NetRagons 865 Plus. É o Plus, todos os modelos aqui são os NetRagons 865 Plus. E fica ligado aí que a gente vai comentar cada detalhe. E outra coisa, eu já vou falar aqui no início do vídeo, é que um dos representantes da Black Shark, lá da Xiaomi, né, obviamente, ele fez um comentário em uma rede social dizendo assim, eu sinto que muitas coisas grandes aconteceram recentemente. No caso, ele fez esse post aqui dia 22, praticamente no mesmo dia do ROG Phone, da Lenovo. E aí, olha só, olha só a mensagem secreta. Do ladinho da data aparece de onde foi enviada essa mensagem, Black Shark 3.0. Já foi um easter egg. Mano, o cara é esperto. O cara é esperto, ele já deixou ali. Não, a gente vai lançar também, calma. Só estamos vendo aqui o que a gente vai fazer para melhorar a frente às concorrentes. Provavelmente isso, né? Enfim, vamos comentar no vídeo mais detalhes sobre o Lenovo Legion Duo. Pera, bugou. Lenovo Legion Phone Duo. Duel. Bugou. Bora lá. E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso. Mano, esse Lenovo Legion está bruto, né? Eu falei para vocês, o preço está muito chamativo e, tipo, não tem diferença de nada, né? Só vai mudar a memória. Não vai mudar a câmera, não vai mudar o processador, não. Só vai mudar a memória. A versão 828 está saindo por quase R$2,500, velho. Essa a gente faz uma conversão direta. Não tem versão global ainda. Provavelmente deve ter. Se não tiver, a gente faz uma gambiarra, né? Mas, cara, o smartphone tem 90 watts de potência no seu carregamento. Isso é uma diferença bem legal até, se comparado ao ROG Phone 3. Até mesmo porque ele tem duas baterias. E eu já vi uma galera comentando que, quando a gente coloca um carregamento rápido no smartphone, ele tem uma tendência a meio que viciar a bateria. E eu tenho aqui um Realme X2 Pro, que tem 50 watts de carregamento. E realmente é verdade. Eu percebi Realme realmente. Enfim, eu sei que você ia fazer esse comentário, então eu fiz logo. Então, galera, eu tenho percebido que a bateria dele está meio viciada. Eu carrego ele, cara, e, sei lá, quando dá metade do dia eu já percebo que ele já drenou mais do que era para drenar. E aí, com duas baterias, a gente tem o quê? A gente tem a possibilidade de aumentar o tamanho daquela bateria, para que ela não se danifique. E ainda mais em slots separados. Eles colocaram duas baterias grandes em slots separados, cada uma das baterias com 2.500 mAh, que a gente vai poder recarregar com dois carregadores ao mesmo tempo. Por isso que ele tem essa ideia do carregamento rápido. No caso, a gente vai plugar um carregador na parte de baixo e um na parte de cima. Olha que doideira. Calma aí que eu vou explicar para vocês como é que funciona isso tudo. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui o meu pedido a você, cara. Estamos chegando perto do tão sonhado milhão de inscritos. Então, peço para você, por favor, deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos. Sempre nós trazemos um conteúdo de muita qualidade, com muito carinho aqui para vocês, comentando cada detalhe. Porque, de fato, a gente é entusiasta, cara. A gente pega ali o conteúdo e quer ficar sabendo. Eu estou só falando uma coisa que eu vi e gostei aqui. Eu não estou falando só para criar conteúdo. Claro que eu estou criando meu conteúdo também. Mas eu vi e estou falando para você porque eu me entusiasmo. Eu gosto de falar de tecnologia, né? Eu não estou aqui querendo fazer meu conteúdo também. Obviamente, é meu trabalho. Mas, cara, eu gosto muito de falar sobre tecnologia. Então, fica ligado no canal que sempre a gente posta um conteúdo de qualidade. As melhores informações porque a gente entende do assunto. E, galera, o mais doido disso é que depois que a Samsung lançou o S20 Ultra com 16 GB de memória RAM, né? Cara, eu nem entendo porque essas empresas lançam tantos GB de memória RAM em um aparelho. Sendo que a gente nem tem aplicativo suficiente ou então jogos suficientes que vão precisar de tanta memória assim, cara. Os smartphones hoje têm jogos que não são nem tão pesados assim. Rodam em qualquer aparelho. Tem aparelho de 4 GB de RAM que roda tudo no da Play Store, velho. Então, eu não sei para que 16 GB de RAM. Isso é um caso a ser pensado. Então, se essas empresas lançam uns 16 GB de RAM hoje, daqui a alguns meses alguma empresa vai lançar uns 18 GB de RAM. Mano, ano que vem a gente chega em 20 GB de RAM, tá? E o Lenovo Legion, ele veio com essa ideia. Ele tem versões que variam de 8 GB a 16 GB de RAM. Tem 8, 12 e 16 GB. Então, é legal isso aí, porque a gente vai economizar pagando no modelo de 8 GB e vai conseguir ter praticamente o mesmo desempenho da versão Linux 16. Cara, e o legal de tudo? Vamos lá, vamos lá. Nossa, esse aparelho tá top, velho. Ele tem tela OLED. Não é AMOLED, é OLED. A tecnologia, para muitas pessoas, é mais promissora porque dizem ser mais durável e dizem ter uma tecnologia mais promissora, tá? Que é a mesma tela dos iPhones. Não sei se isso é verdade, mas, putz, se não me falha a memória, o OLED é mais caro ser colocado do que o próprio AMOLED, né? E outro detalhe também, galera, é que aqui ele tem uma tela de 144 Hz. Cara, eu vi uma pessoa mexendo no celular, mano, é louco. Eu vou tentar deixar o take para vocês verem, vocês ficam abismados de tão top que é na hora de estar usando o smartphone ou na própria hora de jogar, né? Com o smartphone, é muito top. Ele tem uma tela com resolução Full HD e, obviamente, o Snapdragon 865 Plus, que é o mais top do momento. Roda tudo, até o que não roda ele inventa de rodar. Na verdade, acho que o próprio 855 já roda tudo, né? Mas as empresas... Cara, alguma empresa de jogo tem que aparecer e lançar um jogar, sei lá, um GTA V, mas o smartphone já existe? Não, não existe. Putz, poderiam fazer, né? Alô, Rockstar. E, galera, o smartphone, ele tem uma coisa diferente dos outros. Ele é focado em uma experiência horizontal. Então, por isso que vocês estão vendo que essa traseira dele é tão macabra assim, velho. Ele tem uma câmera traseira de 64 megapixels, tá? Vou logo falar pra vocês. No caso, o sensor principal, que, inclusive, se eu não me engano, é o sensor da Sony. E uma câmera ultra grande-angular de 16 megapixels. É uma câmera boa. São 16 megapixels. A maioria, a gente vê 8, 12. Aqui são 16. E a câmera frontal tem 20 megapixels. Mas aí, aí que fica a diferença. Você gosta de fazer live no smartphone jogando? Você gosta de fazer gameplay? Mano, o smartphone tem uma câmera pop-up, mas não é na parte de cima do smartphone. Tá aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o meu Realme aqui, ó. Esse é o meu Realme. Vamos supor que ele é o meu Lenovo Legion. A câmera vai sair daqui, ó. É uma câmera pop-up. Ela vai sair aqui. Na hora que eu quiser fazer um gameplay, a câmera vai surgir. Eu vou fazer minha gameplay de boa e não vai atrapalhar em absolutamente nada. Porque a camerazinha tá aqui, velho. Ó, eu tô jogando aqui, ó. Pá, 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 pá. Ó, não vou tampar aqui, ó. Porque a câmera frontal do meu aparelho é aqui. Se eu jogo aqui, eu tô tampando a câmera frontal. Se eu quiser ter um desempenho bom nos jogos, eu tenho que estar firme no smartphone. Aí a câmera frontal surgindo aqui é uma ideia sensacional, cara. Adorei isso aí. Galera, esse smartphone tem duas portas USBs, como eu falei pra vocês, tá? Até mesmo porque na hora da gente tá jogando, a gente fica em uma parada meio imersiva aqui, jogando, jogando. Aí a gente pula um carregador bem aqui. É que nem no ROG Phone 3, tá? Então isso é legal. E no caso, a própria Lenovo diz que dá pra gente colocar um carregador aqui e um aqui e recarregar o smartphone mais rápido. Se você fizer isso, tá? Me corrija se eu estiver errado. Eu vi isso em alguns sites, não tenho certeza. Eles falaram que se você colocar um carregador na lateral e no próprio local onde a gente costuma colocar, ele vai carregar o smartphone em 30 minutos de 0 a 100% com o seu carregamento de 90 watts. Agora, eu não vi como é o carregador desse aparelho. Se isso é um carregador com duas portas ou se é só um e a gente tem que comprar o outro. Eu fiquei com essa dúvida aí pelo menos, tá? E será que esse negócio é verdade, velho? Porque eu não vi que faz muito sentido. Carregador a gente tem que usar só um e pronto. Pra que dois? E galera, tem uma informação muito legal que eu deixei anotada pra falar pra vocês no final, que ele tem um resfriamento líquido e tubos de cobre, tá? Esses tubos de cobre, eles são melhores pra dissipação de calor. E ainda mais com resfriamento líquido, isso vai ser top. Porque a gente vê no ROG Phone, a gente tem um acessório que pluga e ele resfrize o smartphone. Aqui é só na parte interna, né? Então fica esse dilema. Será que a Lenovo vai disponibilizar esses acessórios pra gente também colocar no nosso Lenovo Legion? Fica não essa ideia. Galera, então é isso. Eu vou deixar agora os preços na tela pra vocês verem, tá? A versão mais barata custa na faixa de R$2.500,00. E a versão mais cara custa R$4.370,00. Cara, o preço tá top. Eu vou deixar todos os preços na descrição pra vocês verem também as versões de 256GB, 512GB, enfim. Acompanha o nosso canal, se inscreve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lenovo Legion, eu estou empolgado. Eu estou empolgado. Tomara que ele chegue pra gente comprar em algum local aí. Então aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que a gente vai trazer conteúdo dele. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, até a próxima. Um forte abraço, galera. Tamo junto. Valeu, falou. É nóis. Fui. Tchau. Meu amigo, aí ó, você fala de smartphone game, você nem faz vídeo de jogo no seu celular. É, na verdade é assim, acho que de smartphone eu não jogo muitos games. Eu jogo no PC. No PC eu jogo muito o código Arzone. Você joga o código Arzone? Me chama lá. Gesso. Só Gesso o nome lá. Você bota Gesso. É pra aparecer eu, né? Eu acho que tem um código pra gente colocar. Mas me chama lá. Me chama lá. E Gesso. A gente bate uma partidinha. Um forte abraço. Valeu, galera. Fui.